Música 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 É... É uma comentada sobre o nome do Python que muita gente não sabe O Python não lembra de Natal Alguém? O nome do Python é por causa de uma série de palmeiras que eu quero gostar muito e desistir o nosso nome dela. O nome do Python é por causa de Python o nome da linguagem Posteriormente o pessoal associou a cobrinha e a gente comprou outra coisa pra ser aluno de linguagem Essa é a popularidade A popularidade de Python vai crescendo Python, embora não seja uma linguagem muito utilizada no Brasil ainda lá fora ela é tão utilizada como outras linguagens como PHP e Java Aqui no Brasil, de uns dois anos pra cá várias universidades federais estão adotando o Python até como o primeiro linguagem de programação Eu acho que as outras universidades federais já estão utilizando e aqui tem alguns empreendedores batendo daqui que usam mais Eu estou aqui o produto Battlefield que a Battlefield utilizou Python pra fazer algumas coisas de jogo pra todas as funções e utilizar o Python e aqui no Brasil aqui no Brasil com o Walt Disney e com o Fox aqui no Brasil só esses três Brasil e qualquer coisa a gente tá usando a Philips também usa coisa a gente tem que mostrar uma coisa que a gente está falando bom vamos falar agora da autostiração de processo com paz primeiro a gente vai ter que entrar no conceito o que é autostiração autostiração muita gente acha que é pegar uma e transmitir aquela responsabilidade pra uma máquina E assim, beleza, isso é uma continuação, mas não é uma maneira muito interessante de se fazer, porque muitas vezes é uma maneira que a máquina vai fazer, não tem que ser necessariamente a maneira que você vai fazer. E se você simplesmente mudar de um ator da tarefa de você para a máquina, pode não ser percebido como deve ser se fosse moldado para a maneira que a máquina trabalha. Você entende essas posições? O que você faz quando você não instala o seu trajeto? Eu faço a abrir o diretor, eu cloro, só que geralmente por ser a máquina você pode ter uma outra voltagem, que não se limpa nesse momento. Pode ser uma voltagem diferente. Aqui é o exemplo disso. O exemplo do Simpson veio bom, que é uma martela elétrica. Só que ele já existe uma martela elétrica que é esse aqui, né? É um pouquinho diferente, né? Bom, vamos lá. Vou falar basicamente do Ferbic nessa apresentação. O Serbic é uma biblioteca que você pode utilizá-la para executar comandos em outros servidores, em outros máquinas, ou em uma máquina que você realmente está utilizando com o Talmud também. Você pode utilizar ele para fazer download e upload de arquivos. Então, por exemplo, ah, eu quero copiar os arquivos do meu projeto no meu máquina local com o meu servidor, porque a chave não está até isso. Você pode pegar o arquivo do servidor e colocar no seu máquina, e isso tudo de uma maneira mais amontizada, melhor do que você consegue saber normalmente, pelo resultado. E também você pode executar a tarefa, assim, simultaneamente, para ser utilizado no meu sistema. Basicamente o que ele faz é isso. Foi criado em 2008, a versão atual dele é 1.10.2. Ele é um projeto superativo, que tem aproximadamente 40 milímetros. A cada 3 meses ele trouxe um registro novo. E mais de 100 milímetros pessoas já contribuem com o projeto. Aqui tem um exemplo bem básico de como o Ferbic funciona, que é da seguinte maneira. Você tem um arquivo, idealmente, que tem que ser chamado FFive, mas você pode dar o nome, se você quiser, para ele. Dentro dele você vai importar da... Bom, você vai importar as funções que você vai utilizar dentro da API do Ferb, nesse exemplo que eu importei a função run. Essa função, o que ela faz é pegar o comando que você vai passar para ela e executar na máquina que você pretende executar aquele comando. Então, por exemplo, aqui eu estou instalando o Ferbic, então eu clico em Installer. Como você instala o Ferbic? Ele vem com um programa chamado Ferbic, que ele é instalado na barça de binários do seu virtual ler. E você pode passar para ele um parâmetro "-h", que é o servidor que você vai executar aquela tarefa. Então deixa eu ver que você não vai ser um valor antes. Eu vou voltar aqui. Eu criei uma função chamada que no Ferbic, eu sou de test. Eu criei essa test chamada growth type. Que ele executa esse comando aqui, o name, passando parâmetro nos essa, esse comando ele exige informações sobre o sistema operacional. Nesse exemplo aqui, ele vai rodar esse comando, essa tarefa, no servidor do host. Então esse aqui é um exemplo de output que ele daria. Ele rodou essa função aqui, e aqui é o output dela. Pronto, rodou. Além de você poder especificar qual servidor você vai rodar, você vai rodar a sua tarefa, comparando aqui, você pode especificar mais de um. Então a gente lembra que ele vai rodar aí um servidor, vai rodar no outro. Você pode também especificar dentro do arquivo. Tem muita gente, tem mais de 20 tipos de servos, e a galera só sabe que dá para fazer isso. Eu só sabia que dá para fazer isso. E assim, tem outra maneira também que dá para fazer a proximidade. Então é que ele vai rodar, é bem entendido, ah, esse servidor para mim, eu não vou nem ligar em todos os servos. Então eu vou mostrar uma função também, mas é bem legal isso. Tem daqui que acaba de você nem saber de eles. É... 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 É bom que ele funciona. O que importa esse M, é... que ele é como se fosse o... É... O que é o nome dito. O invariament da... da sua conexão... da sua conexão para as máquinas, e que tipo tem lá. Então não tem essa variável ou outra, você pode passar no início demais. Então... Toda vez que você rodar uma dessas tarefas, vai rodar ela nessas duas máquinas. O que poderia ser o IP, o que poderia ser o domínio, enfim... Você pode colocar outras instituições também, né? Sim. Você tem que dizer, ah, dá para condilir, que é uma profissão para o aplicamento dos pontos. Sim. É comum. Mas você vai colocar as coisas, os dados que você tem que passar, você tem que ir do outro lado, o lado que você tem que passar. Então, é... Por exemplo... É... Aqui, eu não identifiquei um usuário, porque eu vou conectar a máquina. Você vai conectar um usuário, o mesmo nome do meu usuário local. Se eu tivesse conectado com um usuário específico, por exemplo, eu vou colocar aqui, m.user, e o nome do usuário. O servidor que vai conectar. E quando é para mais um servidor? Aí você especifica uma lista de... De revisores. Mas você precisa especificar naquele formato de SSH? Ele transforma a 2.100 arroba servidor. É, então você vai colocar só o IP, ou então o DMS que resolve o seu IP. É... Dessa maneira aqui, a tarefa que você vai rodar, ela vai rodar a mesma tarefa em todos os servidores. Então, se você sair, uma tarefa que tem uma passão de servidor, e outra em outra, por exemplo, ah, eu tenho uma tarefa que faz backup de banco, eu quero que bota um servidor de banco. Aí eu vou mostrar no outro slide como isso funciona. Aqui nesse exemplo aqui, eu criei um task A e um task B. A task A está no ls, a task B o boob, que mostra o próprio usuário catalogado. Aqui eu coloquei aqui, ele conectou no host 1, executou ls, mostra os push dele, executou no... conectou no host 1 ainda, executou o... ou era, por alguma parte. Aqui eu estou passando por parâmetros, a task A e a task B. Reparem que eu não passei mais aqui o "-h", no servidor. Então aqui, dentro do arquivo, eu especifico qual que é o servidor. Tem uma task A e a task B, e aqui você pode passar por parâmetros qual task você vai querer rodar. É... Tá, aqui é o outro que eu falei. São três maneiras de conectar no servidor. Você pode também especificar, é... essa configuração aqui. Você pode dar nome, ele, para os seus conjuntos de máquinas. Então, por exemplo, eu tenho um conjunto de máquinas, que tem uma máquina, chamada production, e outra chamada dev. Aqui você pode passar uma ou mais no servidor. Então, quando você vai definir uma... uma task, você pode passar esse decorrento para ela, e vai falar qual máquina que ela roda. Então, olha, isso aqui, getUtabaseDump, roda só na máquina de production. Daqui ela faz o que fazer. Então, se você chamar, vir aqui, por exemplo, e passar getUtabaseDump, ele vai executar, vai rodar isso só no servidor de production. Não vai rodar no dev. Foda. É... Tá. Que eu... Agora, vou falar sobre as funções de febre, como você busca o launch. É, você tem uma... igual eu falei, a função one, que vai rodar o comando, na máquina que você está conectado, com o usuário, com o usuário, o mesmo nome que você está usando na sua máquina local. Você tem a função sudo, que faz a mesma coisa, só que tem um som super user. Então, nesse exemplo aqui, é... como se for chamada, uma test drive update, eu uso esse... o if aqui, que é do Python, e o mesmo for com o cd. Então, ele vai entrar nessa pasta aqui, e vai executar esse comando dentro dessa pasta. Então, é... é bem mais elegante fazer assim, do que colocar no cd, é... ponto e vírgula, e o... comando. Se você quiser, por exemplo, que está mais de um comando na mesma pasta, é... é mais fácil de escrever assim. Então, deixa eu ver aqui, eu estou dando um mitpoo, estou usando a pasta, www, myapp, myapp, e estou dando mitpoo dentro dela. Seja um exemplo de um bot que faz um decoy da... da aplicação dos computadores. Nesse exemplo aqui, eu estou usando o... o reload, que ele executa um sudo, que é para dar o restar a change index, como ele usa, como pensamos do larmboot. Estou preciso de sudo, se você quiser usar o run, vai dar eu. É, um tiro também, é... ... ... ... ... ele pega a senha, que são várias estruturas chamadas separadas, né? Ele vai, não faz uma seção separada. Então, você precisa de farme a senha só. Se chamar o run, a senha, a senha, você tem de cara a senha, a senha, se você estiver utilizando chave sh.3dk, então pare, ele vai conectar um segredo direto. Se você não estiver utilizando, ele vai pedir a senha, O usuário tem que ser sudo, né? É, o usuário quando você está conectado tem que ser sudo. E você também pode criar desks que chamam outros desks. Então, por exemplo, eu vi uma desks chamada deploy, que executa update e executa reload. Bom, o próximo exemplo. Aqui você tem um exemplo de usando WebUser. E tem também a função chamada prefix. Que é muito útil, principalmente para o projeto Python. Como que ela funciona? É a função update, que é uma um pouco mais complexa. Então, quando ele está com o usuário MyBurning, vou entrar em uma pasta da aplicação, vou rodar o GitHub. E, utilizando expressix, ou seja, todo comando que eu vou rodar de dentro, ele vai rodar utilizando expressix aqui. Então, eu vou rodar o MyBurning, ele vai entrar no VitalWave antes, vai entrar nesse nímio aqui antes. Então, para cada vez que ele vai rodar isso aqui, ele roda isso aqui antes. Ele roda isso aqui na mesma seção de shell que isso. Se você executar um ano e outro, é outra seção de shell. Se você for levar o ambiente na anterior, ela não vai existindo de baixo. Mas quando você usa o prefix, ele vai continuar utilizando a mesma seção de shell. No caso de símbolo do ifcd, um ano de tipo, ele não usa a mesma seção, né? Não. É outra seção. Porque a gente está conectado no shell. É sim, ele está conectado no servidor. Mas, na questão de protocolo mesmo, é como se estivesse abrindo outro shell rodando. É como se estivesse abrindo outro shell. Então, se você for usar o shell de novo. É. É... Tem a função get, que é para fazer download de algum tipo de combate servidor. É sim. Então, nesse exemplo aqui, eu criei uma função get... Não, não. Eu implementei aquela função get através de dump, que eu tinha colocado para um exemplo antes. É, eu exemplo do run. Do pgdump, que é o programa de backup do postgres. Mando fazer o backup do meu banco de dados, e salvar meu arquivo na pasta tmp, barrando o que acontece que era. Depois de gerar o backup, eu chamo a função get, que é para fazer o download desse arquivo aqui, problemática. E depois de fazer o download, eu posso ir lá no servidor e apagar o arquivo que foi criado. É... A função get, ela também pode ser para o segundo parâmetro que é o local que você vai salvar. Se você fizer isso aqui, ele vai salvar o arquivo na pasta, só que você vai executar o comando com o mesmo nome. Você pode também... Especionar a pasta. Tem uma pasta na dmp, pasta, ou o que você quer. Ok. É um pgd. É um pgd. Sim, mas aí você... Como é que você vai fazer? Não consigo ser conectado. Tem três maneiras de conectado, Tem três maneiras de conectado, né? A próxima vez que eu estou falando aí, gente. Você pode fazer um mscp, e você vai fazer um mscgd. É, um mscgd. É, você pode conectar, mas eu vou trocar o mesmo lá. Tem mais também. É... É... Você pode dar um mscp, um mscgd. Um mscgd. Um mscgd. Um mscgd. Um mscgd. Um msgd. local, que é pra mesmo que você esteja conectado em uma máquina remota, você vai executar um comando na máquina local. Também você tem isso aqui. Eu tenho no meu grecia também de dump, que eu mostrei antes, eu tenho uma função chamada p3db. Eu vou testar no p3db. Então, quando eu roubar ela, eu vou fazer o pecado do banco pra minha máquina. Depois, executando esse comando na minha máquina, eu vou pagar o banco de dados mais vezes da minha máquina, vou recriar ele e vou importar o pecado da minha máquina. Esse aqui é muito duro. Com 4 minutos de código, você come um trabalho de 10, 20 minutos que você teria pra coletar o setor, fazer o backup e copiar a sua máquina. Qualquer coisa é um zip. Antes de copiar. Tem um outro código. Além de código, pode fazer download, mas pode fazer outro download. Esse exemplo aqui, tem uma técnica chamada p3db.file, que é basicamente, eu vou pegar um arquivo trazendo a pasta file, barra file.list, que é um arquivo do IPTables, e vou enviar pra pasta do meu IPTables, pra atualizar as conspirações. Dependendo do que você vai fazer, é melhor. Um detalhe. Dessa maneira, aqui com o FEP, os arquivos que estão na sua máquina, do FEP, não precisam precisar do setor. Então, por exemplo, você tem uma empresa super conservadora. Ninguém quer usar o FEP, você pode ter um FEP file seu, que vai estar só no somático e ninguém está acessando o FEP. É, eu conheço esse cliente que trabalha em preço e o cara não quer fazer. Tem que usar o FEP. Parece o FEP. É, o FEP. É, o negócio é só falar o FEP. É, aqui é um exemplo, você pode utilizar esse... Se você não usar kit da sua empresa, você pode utilizar o punch pra fazer o pilote do seu projeto. Então, ao invés de usar o místico, você pode. Então, o punch só passa da SMC pra tudo o equipamento do seu projeto. Só que você requisipar pra depo e eu ver lá em 3. Ah, e você faz isso? Com o binário de alcançar. Tem uma discussão de compacta antes de mandar. Com o botão. É... É... Tem também um funcionário na Appade, que ela vai pegar um conteúdo de texto e adicionar no sinal o arquivo. Então, deixa eu ver. Vou botar um Appade no etc. Passando esse P aqui pra contato no local. Você pode passar uma logista de linha se você quer adicionar no sinal de arquivo. Óbvio. Também é bem isso. Depois disso, em qualquer lugar. Se você botar um botão de arquivo, vai acessar o bar e ter esse rosto do servidor pra enfiar assim. Você também pode passar o meio de sacar o palmoso e chegar lá em torno ao mesmo. Mesmo que esteja... Essas bibliotecas já vêm no Fairway? Sim. Já vêm sim. Aqui tem o portão aqui. É... É... Outra coisa. As suas tasks também podem receber parâmetros. Exemplo aqui. Trotest chamado inset-host. Recebe o conto de host. Aqui eu chamo um Appade pra receber uma host passando o parâmetro que eu recebi. Outro detalhe. Pra chave de todas as funções do Fairway, recebe esse parâmetro chamado sudu. Use sudu. Que é pra se ver se vai utilizar com os dados superlúdicos ou não. Isso pra funções que são eles, né? Então atende, é... Tem outras charlas que tem feed, prepend, enfim. Tem um milhão de funções. A chave de todas tem a opção de você rodar isso com os superlúdicos. Com aquilo que tiver... Que tiver... Que são usados por edição. Como que eu passaria o parâmetro que eu recebia aqui pra minha test? Você chamaria o seu... Executaria o seu... O seu teste. Esse exemplo aqui. Dozeu-h. Eu quero executar localmente. Quero adicionar esse... Esse host... Do... O Google local. Para ou para a máquina. Observe aqui, estou usando o Append e não estou usando o seu local. Mas você pode Imperaquila qualquer comando, na sua máquina, passando pelo N o meuços para o seuouter. Quando você passa esse N o menos o H, ele ignora a consideração que está ali no site-site. Então mais desembodio. Eu vou chamar o았 lactiskt host passando por parâmetro, se for работает com dois contos e no início você vai passar por parâmetro por todas as outras. Se quiser passar um A string, igual você vê no exemplo, você só joga A string, não, olha o Cinecook, né? Não, a gente vai ter que pôr o vídeo aqui e dar um split pra dentro. É, vai vir aqui pra passar dois parâmetros, vamos testar isso. Tem como passar dois, né? É, deve ser um setor. Um setor com uma parâmetro tipo args. É, mas também tipo conjetos, é. É, conjetos, conjetos, conjetos. Isso tem, mas eu já vi. É, os um testor que eu sei disso não sei, né? Mas... É, vamos lá. Esse exemplo aqui, observe que ele... Eu executei um append, mas ele aqui, ele mostra a função que ele realmente utilizou dentro do append. Que nesse caso aqui ele dá um eco do parâmetro que se passou, contando pra aquele arquivo. Então ele se enche que dá um boot, o boot fala o que ele tá fazendo com o servidor. É, tem aqui também uma função lá, a função seed. Que é aquela, o que ela faz, sabe, um rebanho de algum conteúdo no arquivo. Esse exemplo aqui, eu tô dando... Estou executando ela, contando pro arquivo de configuração default do vant, e mandando ele startar por default. Esse aqui é um exemplo bem útil. Esse aqui, se for a gente acompanha de um web5 que eu uso no servidor. Quando você executar o vant, ele não roda no sistema por default. Então, se a máquina ressear, o vant já tá caído. Da próxima vez. Mas você pode utilizar esse aí que o vant não cair. Mas se você não podia ter configurado a máquina insetando IES? Sim, mas aí você pode configurar a puma novamente. Se for sem servidor, você vai conectar no 6 lá. Ah, posso ver, ok, você pode mandar o vant. É, pode mandar o vant. É, pode mandar o vant. É, a moeda desse aqui é que você não vai ficar com o default em vant. É, pode ficar com o vant. É, pode ficar com o vant. O default em vant sequencial. Vamos passar a usar mais o frame. Sim. Aqui é um outro exemplo. Um outro sequencial. Só que aí você pode utilizar ele. Ah, até aqui. Aqui no meu último teste. Eu coloquei um produto e coloquei mais um servidor. Entendeu? Então tem o host1, host2 e hostn. Eu tenho meu teste de deploy. Igual aquela que eu fiz antes lá. Se você passar um deconete e achar um paralelo, ele vai executar simultaneamente todas as máquinas. Então sem erro, eu vou ser aquele exemplo. Mostra lá, host1, depois host2. Com paralelo, ele vai dar um tipo de custo junto. Ele vai mostrar o IP na máquina, mas a máquina não tava dando isso. Vai dando input lá e contendo tudo e ele tá lá. Como é que ele dou? O dome e o hipertauro. Mas se uma test quebra, ele para todos as PECs? Não. Para só que ela. Só que ela. Beleza. Quando é sequencial, se no host1 deu um erro, você tem que ver no IET, vai parar tudo. Então vai executar o host2. No paralelo, você tem que ter congelado. Você pode falar. Sem máquinas? Máquinas? É, vai. Vai funcionando. É... Como se forem sempre máquinas iguais, você tem meio que confusão. Né? Aqui é uma coisa das funções. Dá para explicar. Tem que saber mais pra cada um. Tem a Open Shell. Que ela é super útil. Porque ela abre o console e ele te dá um console e a máquina está conectada. Então, vamos supor, você tem um processo bem complexo. Depois de saber uma coisa. Você quer abrir o console, dá para testar. Aí você coloca o seu Open Shell, que vai aplicar. E pode ser até um plugin. Você pode colocar um índice lá. Se o output der eu, você abre o shell lá, você está aqui no servidor até agora. Então, mesmo que seja 100 servidores. Você vai ter que pegar o investidor para ver se não está abrindo o problema. Não. Coloca o Open Shell que vai te dar o shell no momento que você precisa. Você pode usar isso no meio dos seus? Pode. Pode fazer. Você pode pegar um input pelo shell. Por esse shell também. Que é um sustentável. Existe. Vê se tem algum arquivo. Um arquivo ou uma parte de vídeo que você editou. Um slink. Se é um link se embora. Ou seja um arquivo. Enfim. Tem um contents. Que ele varre o conteúdo de um arquivo que você passar. E vê se aquela stream existe dentro dele. É um site. Tem um prompt. Que é... Você coloca ele. Passa um texto. E ele vai falar. Informe o... Sei lá. Informe o... A comparação de quantos do ok vai ter nessa máquina. Então ele pega. Ele vai pedir logo aqui para chegar no prompt. Ele vai pedir o shell. Você vai dar um input de informação. Ele vai salvar o variável. Para você estudar dentro do seu comando. Esse prompt também aceita um validez. Você pode passar a expressão regular. Para dar um conteúdo que você tem um input. o rsync project. Tem um rsync project. Que... Alguém que não conhece o rsync? Não conhece o rsync. Tá. O rsync é um programa que ele faz a sincronização de arquivos básicos. Entre uma imagem e outra. Então o rsync project. Você passa o caminho da pasta do servidor. O caminho local. Você pode passar um rsync ou não. Você vai pagar ou não. E vai sincronizar o arquivo de sonagem do servidor. É... Tem um overload project. Que ele é um input. Só que ele vê um zip local. Manda o zip. É o que ele estava falando. É o termo... Tem um overload project. Ele pega o arquivo. Pega a pasta local. Faz um zip. Manda. E desfaz o zip. Então... Dependendo o que você vai fazer. O rsync pode ser mais estresante que isso. Ou não. Se de repente... No meio do rsync você for muito grande. Pode dar um meio. Para dar acesso no meio. É... Tudo por SSH. É tudo por SSH. Por exemplo. Você tem uma pasta lá de 10 gigas. Você vai dar um overload project. Se interromper no momento lá. Você vai ter que começar tudo de novo. O rsync não. Vai continuar devendo falando. Aí vai no caso de uso. Que você vai precisar. É... Que você vai ter um overload template. Você passa um... Um... Um caminho no arquivo local. Qual que é o caminho que ele tem que ser colocado no servidor. E você passa context. Então ele vai pegar esse arquivo local. Vai interpretar como se fosse um template do ginger. E vai... E vai adicionar as variáveis que você colocou nesse context. Dentro do... De onde tiver... Cochetes, cochetes. Lá dentro do... Lá dentro do template. Então tem muita gente que faz isso normalmente. Não sabe se que existe. Então esse aqui é... É muito útil também. Bom. Depois que a gente disse. Agora vamos fazer uma demonstração aqui. Para o máquina que eu acabei de pegar na digital hoje. Sei lá. Para você ver o feto em ação. Eu acabei de pegar na digital. Estou tentando. Aí... Ao invés de pagar assim o dinheiro com essas máquinas de digital hoje. Eu vou mandar para dar assim. De nada. Cara... Vamos lá. Não conheço vai babando. Com giga de randos. Não sei o que serve. Se você não fizer. Vou colocar o site. Não sei o que fazer. Na maquia, não sei o que. Deixa eu rodar uma... Você vai fazer de cabeça. E o estudar é o que é. Geralmente foi que a gente sei que é para assistir lá. Eu já ornei os cálculos com a máquina. ela se paga em um ano e meio, e é tipo R$230,00, se for assim, não entendo. Porque vai com o hacker para a cabadeira. Eu fiz um teste aqui, eu coloquei o meu servidor na InstaOS, que eu acabei de criar. Olha como é que tem dentro do SSH. Eu já consegui achar o SSH para o número de 100, então coletou. Eu vou selecionar a cabela agora. Fazendo o zero mesmo. Aqui é avançado. Vou gravar a minha presença onde está o ENF. Vou botar um ENF. Só acender. Vou dar um PIP e instalar o FEM. Um detalhe, sempre que ele é só o ENF para o SIDERATADO para executar os programas. Eu dirijo um biotec chamado Pairamico. Você meia lembra? Paramaico. Paramaico. Que faz essa parte séria. Então se você precisar apenas abstrair a parte de conexão do servidor, tem outra biotec que faz isso. Que se chama Paramaico. Aqui está o meu FEM. Agora. Vamos lá para o SIDERATADO aqui. Claro. Vamos logo. Vamos lá. Vamos lá para o SIDERATADO. Vamos lá para o SIDERATADO. Bom. E vamos lá para o SIDERATADO. Boa. Vamos lá para o SIDERATADO. Cedeu. Vou criar uma testa chamada testa Outro detalhe, muita gente precisa de um T40 test com FEM, porque senão é mais um detalhe Apenas a menção interior desse Foi a ultima A menção interior do FEM, você tinha que importar um TST aqui também e colocar um decorentro para ele para cada TST, senão não me avalia mais O que é que é o Mário? O que é que é que é que é o Mário? Não, o Mário já mostra se você usar uma palavra de o Mário já mostra mais profissional para o Mário são isso, Mário Mário o Mário é Estar oante que é que vai o importante ob relation é que vai uma educação Eu pedi o senho, pelo menos eu fiquei bom para o usuário, ele tenta logar com o zaga e o envidor, e a cabeça já abriu com o zaga boot. Então aqui dentro do meu set file, eu imposto também o env. E aqui eu coloco env.fuser.gov. Vou botar de novo. Tá aí, voltou o ifconfig lá no meu servidor. Vou botar aqui o IP dele. Vou botar aqui agora uma função local para botar um comando da minha máquina. Então além de você poder utilizar o ifconfig para automatizar, para tarefas que você serve remotamente, você também pode automatizar tarefas que você faz localmente. Então você pode usar no servidor emoto e também o executar no servidor local. Vou botar aqui o local. Então primeiro ele vai executar no servidor local e depois na minha máquina. A gente viu o run. Então. A gente viu o run do segundo aí. Então, aqui? É, não precisa não. É, porque aqui o run é para executar em uma parede, não é? Ah, tá. O local é para executar na minha máquina mesmo, em que onde você está. Então vou botar um ifconfig. Um ifconfig na máquina e na minha máquina. Aí. Ele executou na máquina lá. Esse aqui, esse aqui é a máquina local aqui. É, eu tinha uma dúvida. Todos os métodos que vocês chamam, eles se dão um output. Sim. Então esse run, quando ele executa, quando ele é salvar numa variável que ele devolve. Ou ele devolve 0 em um só e tipo, prenda esses caras. Ele te dá o... Não faz o teste. É, faz isso. 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 Faz isso. É, faz isso. É, faz isso. É, faz isso. Então eu estou pagando 0.0 centavo de 2 corona que é a máquina localizada. Por que você não pega isso de 5? Porque você paga menos ainda. Pode também. Não, não é? Pouco, é gasto. Bota em Frankfurt. É um novo deles. É um novo deles. A gente tem que pegar uma máquina, a máquina mais Tora, de Tora, de Tora, da... Simples isso. Eles não pagam nem o dólar para rodar os testes. A máquina é 2 dólares a outra. É, mas quando o dólar vai avançar com as delícias. É, você sobe as delícias. Você pega os testes. Você pega o lado do... Escreve esse tipo de parímetro, né? Porque quando ele trabalha, ele sobe a mais alta. Sobe a mais alta. Eu vou pegar uma firma que ele deu. E vou dar um rinho dele. Eu vou dar um rinho dele aqui. O cara está jogando uma máquina de 600 cordas. Porque essa é uma ordem de computação. É um rato que eu não fiz. É muito importante. Um quadro de milícias. Esse testa é 2 milímetros de sessão de psíquia. 2 milímetros de tratamento. Depois de repente, a gente está sem cortes. Sim, não é. Mas quebra uma senha falsa. Não quebra. Aqui é para mim. Cada número de processos. 2 milímetros de sessão de psíquia. 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 E aí, quem quer ouvir a máquina de mostrar? Sem prazer. E aí, você faz isso aí. Uma das máquinas que você... A melhor das aulas é que você não fez a sua... Não, 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 não. É caro, mas é barato. Você está com a minha casa dela. Mas, eu não sei. Você tem que ser específico para a sua... Então, você dá a ser da opinião. Se você for usar o seu... Agora, eu vou usar o comando dente, o servidor. Vou pegar o output da data e vou adicionar ele. E aí, no final, o arquivo tem um... Você viu alguma coisa. É mais fácil fazer um... Você viu que você descobrir alguma coisa. Eu vou botar um papel aí, você viu? É, não. Isso aí deve se gerar logo. É, eu vou gerar logo. Agora, eu vou ver aqui, olha. Se o... O arquivo... Barra tmp. Barra my file. Existir. Ou melhor. Se não existir, eu tenho que criar. Não, não é na época. O morte, o reto. O morte, o reto. O morte, o reto. É, pegar o fundo. Eu tenho uma parada aqui. Por que você usar, tipo, morte, o ano escrito mesmo, sobre a relevância dele escrito, qual a relevância dele usando os operadores deles mesmo? Eu esqueci de ter um... Eu tinha lido um post explicando essas experiências. Em algum ponto ele fala, não é? Eu não sei se eu vou lá da direita ou para a esquerda, Mas em algum desses pontos, quando você nos operar todo o mesmo, funciona assim. É caso nada. Era isso. Não esqueci. Então eu rodei, peguei a data e adicionou em um arquivo que tem mp5. O melhor. Como ele não existia, ele criou. Ele entrou dentro da equilíbrio. E aí adicionou. Só depois adicionou. E ele rodou nos meus dois servidores, tá vendo? Aham. Ele rodou primeiro. O final IP é 181. Depois que o irmão rodou no final de 51. Agora escreve em paralelo. Agora escreve esse arquivo. É, agora escreve o último arquivo. Põe em paralelo e faz o tamanho do arquivo e dá tudo isso. Vamos lá. É, paralelo. É, agora faz um s2 nas letras que estão dentro do arquivo. Então ele já transforme. Parece que é arte. Vou rodar um get. Nudo. Tem o mp barra wi-fi. Salvar aqui e colocar aqui pra... Por ser mais um servidor, vai... Deve ser só salvar com o nome .1, .2, .3. Boa, boa. Boa, boa. Depois eu vou pegar o local e colocar o link dentro. Para você botar aqui. Se deployment do local, rall�הção na internet. Não sei se o object, que é overlap... Ah, tá. Aí por isso aqui... É.... Vou tirar um servidor daqui só pra não tem problema. Não, 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 não. Deixa, deixa, deixa. É, foda. Quer me dar e eu e tu não parado, é? Não, não, não. Hoje, se alguém a gente faz os escolas, ele devem tomar o nome da Alpil, se você tem a prenda, tá vendo? É, eu... Nossa, eu não tenho a prenda, só que 300 máquinas lá. Você tá dando um cheiro? Mas embaixo do que? O que eu queria lá? É, então eu aqui, mas ele fez o download pra, ele criou uma master com o imperceptor. Ah, não, não. Passa no caminho, né? Mas digita alguma culpa de uma edificação de alguma, de sua identidade, alguma coisa? Digo, se é fácil pra você subir outras contas sem não ter o final, mas se você quiser andar ali, você tem que... É, você tem que fazer o download, e depois deu o... o cache normalmente. Então o cache tá aqui, ó. Depois só a aula tem dois depois. Aí... O outro tem só duas linhas, o outro tem três. Aí depois, substituir o arquivo atualmente pra comer o caminho. Então, agora vamos falar em cima da parede. Só vai se cadernar aqui dentro, né? Se vai... Pô, até agora você tem os dois CD que você encontrou aí, velho. Ah, tá vendo? O que faz? Ah, tá lá. Agora vou de celular, a gente decorei daqui, sabe? Isso aqui é... O quê? É... É... O que você acha que é que ele só funciona com esse пока, e não numa views específica do celular no celular. É uma das últimas views. Esse aqui, ó. Subarim ali... É isso. Aqui, ó. Observe quem tá... Vai ver se pode perguntar nas duas máquinas. Ele rodou primeiro aqui, o run date... O 71, o 71, o 61... depois o 51... rodou de 131, rodou de 51 pegou um output do 31 ele fez desfato paralelamente ele vai funcionando ele vai funcionando então eu não achava da outra provavelmente porque eu estou copiado você não tem que saber de qual você consegue saber de qual você está com a ligação porque na hora de você salvar você vai fazer o get eu acho que ele faz o get eu não me engano então você faz o get salvar o arquivo do get ah, passou o fim vai ficar mais fácil a gente ver aqui rodou uns dois eu vou tirar essa parte aqui de dar uma de 12 coloco um run, catch eles dão pra isso do meu retorno acho que você vai dar aí, agora sim o dono tem um tempo o dono tem um tempo ele tem um tempo o dono bom, acho que é isso mesmo a discussão é uma discussão isso é legal mas seria meio complexo de ser demonstrado pode ter que dar uma coisa coisa pois é depois é eu não conhecia eu não conhecia você trabalhou com todas as histórias com cheques sei lá com as minhas e a praia eu não sei que tá pronto e sim pra ele usar um inscrite do Fabric em vez de usar o chefe do Pumpt tá é o seguinte o Fabric ele é pronto para utilizar tarefas então beleza se a sua tarefa é provisionar um servidor criar ele para o segurar ok vai ser vai ser muito mais mais divertido para você utilizar o Fabric do que um Pumpt tipo ou então um salt do que o gênero é apenas uma máquina a diferença é esse você vai trabalhar com uma máquina ou várias você vai trabalhar com várias máquinas principalmente se for mais um projeto diferente fazer com o FED do que vai ser infernal vai estar muito mais travado a indicação é essa você vai pesquisar mais uma máquina e mais um projeto faz com um orquestrador de infraestrutura que vai ser melhor e os aqueles simbó 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 mas acho que o outro concluído para o Havai porque acho que o que eles falam é que ele não precisa de nada roubando do servidor de faça do Pumpt não é isso cara você resolve esse problema com 300 máquinas com o HLS cluster que é muito mais acho simples porque tem em forma de casos você vai ver que você diz não tem máquinas no cinto tem casos você sabe você não vai ter 100 máquinas não vai ter 20 máquinas você vai ter um ouro de máquinas você tem tipo oito coxas no seu fã beleza quando você resolveu uma máquina nova aí você colocou lá um você colocou o MNS lá e falou beleza o outro é dois o outro é três o outro é quatro e o primeiro lado assim não colocou das máquinas você raramente coloca máquinas mas você vai ser um cenário mais humilde senão você vai dar um ponto mesmo uma empresa pequena não tantas máquinas se eles veem como vocês passearam as máquinas aí você tem que funcionar um arquivo então você está acelerado vai conseguir fazer o ar para as suas máquinas então eu não vejo como o nosso poderia fazer isso pode diferenciar o seguinte o FESC é procedural realmente ele executa como você está programando então por exemplo aí vai estar ela tem que terminar um curso e ainda não existir vai ter que fazer IF isso dá trabalho você está trabalhando manter a ferramenta de funcionamento elas garantem um espaço de consciência na máquina porque ela está escrevendo e ainda está assistindo isso então você fala eu quero que esse FEM isso aqui tenha instalado que esteja enrolando ela garante isso você tem que fazer IF não você vai fazer o o FEM com o DOC já nós vamos para o FEM que o DOC você vai deixar a parte de controlar seus recursos podem crescer dificultamente vocês vão conseguir muito grande então é que a mente você resolve também o estado desse que você tem uma máquina que partiu com o DOC e a gente tem uma consideração dos casos o DOC é composo o SWAR o SWAR é uma grande adiante a mais sim mas aí o que começa a ser da negócio que é o que resistência eu tenho usar o chefe para a gente tem que determinar os seus comandos de confiração mas quando o FEM a gente é uma coisa mais instintiva se você pegou a base dele que são bastantes os comandos que a gente vai só navagiar no seu arquivo para ir eles vão sempre para você criar uma parada genérica no FEM que é um negócio que vai todo mundo se for é o seu pensativo é uma vez a a ser o outro parada eu acho que é o instagram instagram discos eles fazem o 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 um produto usa mais que oito máquinas, então eu disse assim, ai fica piado pra fazer pelo FEP, entendi. Ai eu disse assim, então é melhor você estar no FEP, assim, consolando um pouco na mão algumas coisas, porque esse eu gosto de colocar uma ferramenta maior. Cara, eu acho que é diferente de um dos resultados. Provisionar é diferente, gerenciar. Gerenciar, é exotado. Mas é porque o FEP você é a forma que você consegue, então tipo, um FEP que instala, ele vai lá instalar a caixa do Zé, tipo, se ela existir eu dou um RM, né? Vou lá clomo e... É, mas é tipo assim, um é declarativo, o outro é interativo, tipo assim, eu tenho que falar, eu quero que esteja instalado no NGX. Lá vem falar, vai NGX, instala NGX... Sim, sim, sim. Mas aí, só que o FEP geralmente são muito mais complexos do que o FEP, se não sei. Ah, isso aí é que é o FEP que perdeu o mês. O mês do outro, por exemplo, porque... É, eu acho que é preciso... É, eu acho que é preciso... Você já viu, né? O DAZE. Tipo, tem o do 1 e tem o DAZE. O DAZE é tipo uma ferramenta que funciona, é tipo um pass, open source. Você sobe, ele sobe tipo um CoreOS, você põe o SSH lá e você faz depois só tipo o Git push DAZE, por exemplo. DAZE, qual é o H? DAZE. DAZE e S. DAZE. Só que ele tem um problema que é o seguinte, você tem que ter reunido 3 máquinas e tem só uma configuração boa. Porque se uma cair, ele automaticamente balanceia a outra, sabe? Se uma máquina que explodiu, tá tudo nessa aqui. É, o que explodiu também tá no mesmo coisa. Qual? O STUDUDUDU. É, tipo, é a mesma coisa. O STUDUDUDU, TUDOKU, TETAS, TUDUDUDU. E se ele confirmou o dia seguinte, tem que falar. Tem uma pergunta, o que pode ir para o DADIS? Eu vou fazer o DADIS? Eu vou fazer o DADIS e o DADIS. Eu vou fazer o DADIS e o DADIS. Tem um projeto chamado CAB TOOLS. Ela fornece algumas funções para ajudar você. Eu tenho que fazer isso aí. Eu tenho que estar no DADIS e tudo. Eu tenho que estar no DADIS. Eu tenho o DADIS? Exemplo aqui. Eu tenho o CAB TOOLS, ele tem uma função chamada require, você pode colocar require, deb, pq e os outros pacotes. Ele vai dar um .js em install nesses pacotes. Tem para virtual let, tem para virtual let. Ela guia virtual let, tem para postfix, tem para postfix. Ele auto-ininstalla postfix se a brinc fizer aí, sabe? Consigura um usuário, cria um banco, você pode botar processos, vem com o supervias, isso aqui para arrombar, quando você inventar a testa. Você vem um pouquinho, está fazendo um processo, dentro do nome de vaep, e esse comando vai dar essa pasta com esse usuário. Vai deixar um supervias ali. É como se fosse um supervias, isso aqui vai botar na hora de arrombar o comando, vai deixar rodando. Será? Ele vai escrever um artigo supervias. Ele também escreveu um artigo supervias. Ah, não, tá certo. Ele vai criar um artigo supervias. Certo. Ele já vai lá, esse site. Ele já vai criar esse troço. Os caras já inventam as artes, não sei se vocês me livram. Você quer ver que é uma arquitetura quando você tem que pensar barro, sl, barra, share, barra? Quando você tem que passar o caminho, quer fazer essa parada e já... O software aqui vai criar arquivos. Agora você mistura esse cara com o docker. Aqui dá pra gente dar uma noção dos utilizados que você tem. Tem pra crom também, pra criar crom. Pro Apache. Tem pra git. Tem pra arquivos, pra discos, pra grupos de usuários. Mercurial, MySQL, track, que a gente trabalha com a rede. Enfim. Node. Não precisa falar, mas... Oracle. Enfim. Tem a afinidade de... A afinidade de ProTex aí pra utilizar pra ler. Mas de todas maneiras. Minha opinião, pessoal. Se você tem, sei lá, mais de três máquinas, é muito mais produtivo você utilizar uma ferramenta de orquestração de infraestrutura. Até porque se você tem três máquinas, vai ficar três anos ali. Então aumentado. Mas eu tenho que explicar isso no Mercurial. Aquele farm file de mil linhas. Sabe? Nem tinha esses monstros ali lá. É. Como é que você faz depois, nesse caso, primeiro? Tipo, você tem os confermentes de orquestração? Como você tem o portfólio? Confermentes de orquestração? Como é a ascensão? Pra chamar de todas. Você tem uma máquina que é um master. Ele que vai, realmente, coordenar os outros. Aí vai para o encontro de cada um. Do chefe. É como se fosse o chefe para preparar as receitas e colocar o próprio servidor. Ou se fosse um puppet. Que seria manipular os maiores, que são as máquinas que vão criar ações. E com essas ferramentas você especifica qual máquina que ele aceita receber as mandadas coordenadas. Então, por exemplo. Você colocou que ele aceita uma máquina que esteja na... O file deixou passar. Então, ele vai dar as coordenadas. Então, o hostname da máquina, você coloca, por exemplo. Database.applicação A. Database.meuprojetivo. Quando ele conectar, a máquina colocou para rolar. Você deu certo. Você rodou ela. Já criou a máquina do hostname. E instalou o puppet ou o chief ou o client dele. Automaticamente, ele vai conectar com o master e pegar a... A... Como eu vou falar? Vai pegar a imagem. Vai pegar a imagem. Vai pegar as coordenadas. O que ele tem para dele. Para garantir que a máquina tenha aquele estado. Por exemplo. Se a máquina já existe. Tipo, você adicionou um serviço novo. Você vai adicionar um node. Ele vai pegar. Toda vez que ele está fazendo assim. Ele vai gerar um arquivo de configuração. O que ele tem hoje. O que a máquina não tem. Evidentemente. Não vai ter um node lá que ele não tem. Vai enviar para o master. O master vai processar. Com mais do que ela tem hoje, vai ver o que ela deveria ter. O que tem a mais. Ele vai botar para a instrução de adicionar. E para remover alguma coisa. Todos eles funcionam assim. Se eu fiz um commit que altera as minhas migrações. Ele vai me ajudar a... Tipo assim. Eu vou colocar isso em uma receita? Não. Não, não. Aí o garfo fala. Eu perco a memória. Ah, entendi. Então, ou seja. São coisas simples. É distinto. É um fato da voz. Você provisiona a sua infraestrutura. Um outro cara ser jogando o seu commit lá. Beleza. Mas, por exemplo. É uma coisa que o chefe e esses caras fazem. Eles conhecem. Eles sabem quais são os seus hostings. Sabe? Você tem som no nosso local live. Vai ter o entendimento e tudo mais. Não sei. Não sei. Você não tem uma ferramenta para isso. Tem que colocar na mão seus hostings lá. Tem que colocar na mão. Tem que colocar na mão seus hostings. Tem que colocar na mão seus hostings. É uma diferença. É que já está pronto o que o chefe e o seu. Você só pode escrever poucos scripts. Fazer uma depois de scripts. Não é. Mas é mais. Mas é assim que... Se você já está usando o chefe ou o bucket. Ele deve ter alguma ferramenta. Ele sim. Ele faz. Ah, mas aí... Ele já está de 20. Ele pode usar um cara só. Você pode usar 20. Não. Porque na verdade. Ele já vai tentar dar um produto setado. De um desses caras. Então. O ideal é você ter uma imagem. E você simplesmente escalar esse cenário. Sim. O cenário mais um limite seria esse. O problema da imagem. É que você tem que manter ela atualizada. Então... Sim. Mas isso pode ser uma coisa desemorada. Você tem uma imagem. Por exemplo. Um sistema que tem lá. Um giga de tamanho. De repente. Você quer super alteração rápida. Em todas as máquinas. É... Você vai ter que gerar imagem. Fazer upload. Enfim. Você vai ter que alterar o estado da imagem. Se você usa imagens com dog. Por exemplo. Você faz um commit. Sim. O ideal seria. Por exemplo. Você ter uma imagem. Apenas com o seu sistema. O seu sistema de provisionamento. É considerado. Então. Já tem uma imagem. Apontando aquele master. Bumpet. Do Tiffel. Tão sábado. Entendeu? Aí. O ideal é isso. Ter uma imagem. Bem simples. Que tem só o básico. Para ele conectar com o master. O que ele tem que fazer. É. Como é que é. Essa outra imagem. Você colocou. No caso. Tipo. O versionamento disso. Ele faz com. É. Tipo. Você só cria uma VM. Básica mesmo. Um container. Um Linux. E. Instala um. Vamos por assim. Instala um Indinets. Aí você sai desse container. E aí você gera uma imagem. Com o Indinets. Aí você sai. É tipo. Só uma maneira. De se isolar o processo. E se eu entre lá. E tem os. Aí eu posso começar. De algum dia. Tá vendo? Se eu sair. Só. Só. Não. Só. Então. Vou continuar. Tipo. Lá fora. Comigo. Talvez. Pessoal. É. Aplausos. 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 Aplausos.